Música Mas agora com o cadeadinho ele se complicou Que tolo ligeiro, levanta a garupa e gira com muita velocidade Levou ao solo o grande competidor, ele que ganhou a etapa de Goiânia esse ano O que ele perde em tamanho ele ganha em velocidade Você vê que o Jorinho soportou uns pulos dificílimos Depois ele saiu da zona de conforto Aí foi tudo embora Ajeitou a direita Rubens Barbosa É touro duro hein Pra mim os principais touros do Brasil Abriu o aporteiro levou do agressor É touro do Paulo Emílio na direita Vai vir Quando o braço Agressor É se não é o mais difícil é o dos mais difíceis Massa vez velocidade da quantidade de movimento que levou ao solo o grande Rubinho Ajeitou o Leandro Carvalho Pereira e vem da terra do seu Walter Marquês A locomandante seu Walter vem da beira do Rio Grande Vem de 100 É touro ansioso do Paulo Emílio por ter a prova Ajeitou o Leandro Carvalho Mais uma máquina do Paulo Emílio Carvalho É de que depressão é excesso de passado Que ansiedade é excesso de futuro Tô ansioso com esse pulo Quase que deixa o Leandro em depressão Mas faz parte da viagem Animal muito pesado Ligeiro Complicado É o Bebi Mori na direita Pula na contra Não volta Lepé Sentou de novo Para não pula Orada Ele enfrenta muita dificuldade Passa por fortes turbulências Esse primeiro pulo aí Um semifranchado Conflica a vida dele Mas ele consegue reposicionar Ele sai de novo do longo Volta Com uma grande apresentação É dono do rancho, três irmãos e o homem do bem do country bus. Autoriza o levô, Luciano, retorno temporal, olha como é que muda bem, estiloso. O outro é o levô, o levô. O homem que vem no desafio do bem. Esse menino é um talento, ele também nos representa nos Estados Unidos. O Alex, ele é de Macauval, é impressionante. Você vê que o touro pula meio empaçocado, mas com muita agilidade. Levanta muita garupa, uma verdadeira guerra, um verdadeiro duelo. E ele lá com o queixo no peito, que a referência do competidor é a cabeça do Marroco. Um duelo, hein, que dura oito segundos. Que pra quem assiste é pouco, mas pra quem se apresenta é muito. Eu ver que ele tá tendo ali a consultoria do filho do Pedro Ernesto, né? Isso mesmo, afeitando o Edmilson Gonçalves, levou. É a perninha no chingredo. Outra mão, tá na fase. Para tudo, foi mesmo do Rio Branco. Ele é daqui. O Edmilson. Edmilson, Edmilson, Gonçalves, Vindo de Jeca, vem na arena comemorar com ele, Cacau. É, fez a sua corte com bastante competência. Quando eu falei que ele tinha a consultoria do filho do Pedro Ernesto, era o Fiduma que tava ali. Mas o Jeca também apareceu. Eles que patrocinam esse menino que é um verdadeiro talento. E como você disse, o Iron Cowboy 2015 da PBA. E como você disse, o que 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 você disse, o